Ponta Grossa e a região são um celeiro muito rico de iniciativas culturais que dão certo, que continuam. Um exemplo disso é a Academia de Letras dos Campos Gerais. E para falar sobre essa entidade, a gente recebe hoje o presidente José Ruiter Cordeiro. Ruiter, prazer te receber no programa. Prazer é meu. Na verdade, eu estava achando tardio o convite, porque eu queria tanto ser honrado como estou sendo hoje pela qualificação do seu programa, pela sua qualificação e pelo fato isento de eu ter testemunhado, de certa forma, quase o seu nascimento, porque eu conheci o seu avô paterno e conheci também o seu pai, com quem tive uma estreita aproximação. E você, eu vi florescendo desde logo com a sua competência, inclusive quando você atendia com maestria Paulo Cunha Nascimento, por ocasião do seu governo na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. É um prazer estar com você. É um prazer ter amigos assim, tão gentis, tão cavaleiros. O cavaleirismo hoje em dia, tão raro, e você é um dos mais dignos representantes do cavaleirismo. Um gentra, né? Obrigado, querida. Muito obrigado. Ruiter, a Academia de Letras foi um sonho que se tornou realidade, que aconteceu, prestes a completar 13 anos, reunindo o que há de mais importante dos pensadores dos campos gerais. Nós temos ali uma reunião de mentes privilegiadas, né? É, nós temos, a bem da verdade, além da qualificação literária, nós temos uma cidadania exemplar. Eu não vou citar desde logo o nome, porque eu seria injusto, mas nós temos no rol dos 40 integrantes da Academia, uma cidadania exemplar, seja na figura de homens maravilhosos e mulheres também esplendorosas. Agora, nós precisamos, ao longo da nossa vida, embora seja curta, sempre que possível, procedermos com o mínimo de justiça. Nesse rol de justiça, nós precisamos nunca nos esquecer das pessoas que fizeram existir a instituição a qual a gente participa e que a vivificam com sua verve e com a sua capacidade incomparáveis. Eu preciso, desde logo, dizer que a Academia de Letras dos Campos Gerais, ela existe, desde logo, pelo esforço da Leonilda Eugenberg Justus e também de Josué Corrêa Fernandes. Esses dois batalhadores, naturalmente cercados de outros que os apoiaram, é que fizeram existir, desde 1999, a Academia de Letras dos Campos Gerais, inclusive, com o apoio integral e restrito da Academia Paranães de Letras, na figura, em especial, de Túlio Vargas, presidente de Antão. Então, o nosso reconhecimento, na oportunidade em que a Academia fará 13 anos, é de ser transposto, com todos os méritos, para a senhora Leonilda Eugenberg Justus, para o Josué Corrêa Fernandes e para os confrados e confreiras, que ajudaram esses dois a trazerem a Academia de Letras aqui, e nunca nos esquecendo, de forma alguma, da competência primeira de Leonilda na presidência, na sequência, o próprio Josué, o Davi Montes, a professora Nelsina Comel, o Sérgio Monteiro Zan e eu, muito honrosamente, estou presidindo, ingressando no segundo ano da Academia. Você há de compreender, embora você seja jovem e tenha uma família maravilhosa e também jovem, que você configura com o Miguel, uma pessoa exemplar, você há de compreender que uma estrutura formada por 40 integrantes, cuja faixa etária caminha de mais ou menos 50 anos até próximo de 100 anos de idade, quando erige alguém à condição de ser o presidente, fundado num, quem sabe, reconhecimento nessa área cultural, qualquer pessoa normal teria todas as razões para se sentir fartamente elogiado e honrado. E eu me encontro nessa situação. Situação que, a bem da verdade, eu não busquei, porque não me sentia suficientemente merecedor. Mas, na hora que eu compartilho com essas pessoas, com freiras e com frades, e vejo o esplendoroso descortino que eles trazem em favor da cidade, da região e também do estado do Paraná, gratificação maior que essa, seguramente, eu nunca experimentaria. Rui, para que as pessoas possam compreender o funcionamento, a academia é composta de 40 escritores, das mais variadas áreas, historiadores, poetas, jornalistas, escritores das mais variadas correntes. Cada um tem um, ocupa uma cadeira que tem o nome de um patrono, certo? Que são as nossas grandes mentes pensantes de séculos passados. Aí, esse acadêmico, ele ocupa essa cadeira de modo vitalício. É isso? É assim que funciona? É, também, por justiça, eu preciso acrescentar que a inquietação literária, cultural, especificamente voltada às letras, não se esgota na região, na Academia de Letras dos Campos Gerais. Nós precisamos reconhecer, além dos movimentos culturais nos municípios que formam a região, aqui em Ponta Grossa em especial, nós identificamos, desde logo, além da academia, que efetivamente congrega pessoas merecedoras por conta do seu encaminhamento, do seu trânsito na arte literária. Nós temos a Academia Ponta Grossense de Letras e Artes, lindamente presidida pela Sônia Maria Edith e o Martelo. Temos também o Centro Cultural Professor Farias Micaele, magistralmente presidido pelo Edmundo Schwab. E temos pessoas aí, por exemplo, do Jaes de Lucélia Clarindo e Américo Nunes, marido dela, que fazem do bando da leitura algo digno da consagração nacional e até internacional, como já aconteceu. Então, desde logo, fique claro que nós, integrantes da academia, temos consciência que a nossa existência não exclui a inquietação literária da cidade e da região, porque nós sabemos que tanto nós podemos ter maravilhosos escritores de muitas obras que não pertencem a academias, como podemos ter consolidados escritores, mas não necessariamente artífices de grandes obras ou de muitas obras e que esses pertencem à academia. Isso vale para uma academia como a nossa, para uma academia de Estado ou para a Academia Brasileira de Letras, porque nós sabemos que há algumas injustiças cristalizadas que não fazem com que consagrados escritores nacionais tenham pertencido à Academia Brasileira de Letras. E sabemos também que na Academia Brasileira de Letras há escritores cujo valor não é necessariamente de domínio à unanimidade dos que fazem avaliação. O que é uma academia? Uma academia de letras, ela se estiliza na medida em que hajam alguns idealistas que sintam a necessidade de juntar as pessoas que, num dado instante da história dessa comunidade político-administrativa existe, e juntam essas pessoas para consagrar este movimento em favor do vernáculo e também em favor da literatura, da região a que interessa. Então, este foi o papel da Leonilda, do Josué e de outros que os acompanhavam na época, que com o apoio de Túlio Vargas reuniram-se e disseram que já era tempo de haver uma academia de letras. Aí, eles fizeram uma avaliação criteriosa, escolheram pessoas cujo passado e cuja história de vida tenha contribuído para que acendrasse cada vez mais a cultura da região e esses foram designados patronos. naturalmente, pessoas já de saudosa memória, porque a posição delas é uma posição definitiva, também digna da imortalidade a elas destinada. Escolhidos os patronos, com a mesma maestria, com a mesma isenção e com o mesmo zelo, essas pessoas, esse grupo de idealistas, passou a fazer uma aferição daqueles e daquelas que deveriam ser os fundadores das cadeiras dessa academia. E aí, a academia nasceu de uma forma retumbante, de uma forma elogiosa, merecidamente, com 40 homens e mulheres que, naquele instante, era o que de mais visível se identificava em favor da literatura da cidade e da região. Com isso, hoje, nós somos uma academia que tem 40 membros, como naturalmente haveria de ter uma academia, sendo esses 30 de Ponta Grossa, 10 dos outros municípios da região. E a nossa academia, não para prestigiar a mulher, a mulher não precisa de prestígio, o prestígio é inerente. A mulher é a fonte matriz, a mulher é a inspiração mais contundente para qualquer bem feito no qual o homem e a mulher se insiram. Pois bem, nós temos 25 homens e temos 15 mulheres que fazem parte da nossa academia. Infelizmente, nesse espaço de 13 anos, nós perdemos 10 dos membros fundadores, ou seja, aqueles que, vivos naquele instante, vieram ocupar as cadeiras designadas. Perdemos 10, com isso, nós já temos 10 primeiros ocupantes, melhor dizendo 9, porque a última vaga, deixada pelo saudoso Paulo Maluf, vai ser ocupada nos próximos meses, após a abertura formal da vaga e do processo de escolha. Então, a cada passo, na medida que alguns partem para outro plano, havendo a cadeira sido declarada vaga, é feita uma eleição para que essa cadeira seja ocupada. Diferente, portanto, do patrono, que é uma escolha criteriosa, mas numa esfera, embora colegiada, não eleitoralmente considerada, os fundadores, que também não foram fruto de uma eleição, todos os ocupantes, a partir do membro fundador, acontecem através da eleição. Rui, eu agradeço demais por esse esclarecimento, desejo muito sucesso nesse ano que vocês estão começando de trabalhos aí na academia. Nós poderíamos ficar aí mais muito tempo conversando, mas, infelizmente, você sabe TV, você trabalha nela também. Nós temos nossas limitações de tempo, quero te dizer que foi um prazer recebê-lo e que nós vamos acompanhar os trabalhos da academia, estamos à disposição para divulgar as iniciativas. E como eu já lhe disse, embora oficiosamente, agora oficialmente eu gostaria de dizer, eu ficaria muito feliz que já na próxima reunião da academia, no final do mês de fevereiro, no mês que nós estamos, que você nos visitasse quando na nossa reunião mensal. Fico muito agradecido a você e a academia se propõe estar aberta à comunidade, porque é da comunidade e na comunidade que ela acolhe inspiração para existir através dos inscritos dos seus integrantes. Muito obrigado, foi uma honra e um prazer reencontrá-la. Leve um beijo para cada um dos seus filhos e um enorme abraço para o seu irmão Mários e também para o seu marido Miguel. Eu é que agradeço a gentileza e as informações. E vamos estar lá na reunião. Obrigado.